Pô, o MrBeast ter o canal dublado é inacreditável, né? Não, é bizarro. É muito pico, né? Você não consegue me assustar. Podem fechar. Você tem que sobreviver 10 minutos e mil aranhas pra ganhar. Mano, qual que seria o seu medo aqui? Pô, aranha esquece, eu ia morrer. Mano, pior que pode, tipo assim, não precisa nem ser uma fobia minha, velho. Um bagulho desse aí eu também já me cago. Não, é, exato. Mas é que aranha em específico... Você tem aracnofobia? Não. Você fica numa caixa cheia de aranha por 10 minutos? Não. Não. Porra. Pô, mas 800 mil dólares também, mano. Isso é louco. É, é foda. E tipo assim, eu sei que... E o melhor de tudo... Eu sei que eu não vou morrer, tá ligado? Porque, pô... Se a aranha for aranha venenosa e me matar, o cara aqui tá ferrado, né? É, então, exatamente. Ele não ia arriscar desse nível. É, então. Ah, mas não dá. Ai, que agonia. Nossa, mano. Não dá, não dá, não dá, não dá, não dá. Será que não dá? Não dá, não dá, não dá, não dá. Não dá, não dá, não dá. Eu não conseguiria assustar ele. Tá assustado agora? Só um pouquinho. Um pouquinho, né? Uhum. E esse é apenas um de vários medos que o Mac vai enfrentar nesse vídeo. Ah, meu Deus! Nossa, é o mesmo cara enfrentando vários? Não, não, não. Esse bagulho não existe. Não, aqui não dá. Aqui não dá. Moleque, eu juro pra... Não, esse aí também é inacreditável, inacreditável. Mas, pô, o do carro, o do carro afundando não dá. Isso é bem mais difícil do que eu pensei. 3, 2, 1, 1. Neck, olha esse taronha, pelo amor de Deus. Pode abrir, pode abrir. Oh, é isso aí. Parabéns por passar pelo primeiro desafio. Vamos! Mas o Mac tem que enfrentar todos esses medos. Se quiser ganhar um prêmio de 800 mil dólares. Não, você é enterrado vivo, esquece, irmão. Tá maluco? O cara fala assim, você tem que pular. Não dá. Não, pô, tá maluco? Não vai tá preso a nada? O quê? O quê? Moleque, o quê? Ele vai pular? Sem nada? Não dá, não dá, não dá, não dá, não dá, não dá, não dá. Moleque, não dá, pô. Moleque, não tem como. Não, isso não existe. Jimmy, eu quero que você olhe pra mim, tá? E me diga que eu vou cair e alguma coisa vai me segurar. Alguma coisa vai te segurar, eu prometo. Caramba! Você tá literalmente preso a nada. Mano, como assim, velho? Mano... Não precisa fazer isso. Se você quiser, pode desistir e admitir que você tava errado e que você pode ser assustado. Fala sério. Moleque, eu já estaria todo cagadinho. Eu não apertava o botão, mano. Eu não apertava o botão. Eu admitir que você parece bem assustado. Moleque, eu já tava chorando essa hora já, velho. Moleque, tá maluco. Tipo assim, eu ainda tenho o argumento de que, mano, ele não vai te matar, tá ligado? É. Porque, pô, não tem como. Só que, doidão. Mas, mano, isso é alguma coisinha errada. Exato. Ele não tá preso a nada, ele não tá preso a nada mesmo. O da aranha, você não vai morrer, porque ele não vai meter a aranha venenosa lá, tá ligado? Dá pra você saber. É. Mas aqui, meu irmão... 3, 2, 1... Boa sorte. Boa sorte. Zero. Moleque. Moleque. Mano, você é louco, cara. Ah. Ah, mano. É isso aí! Meu Deus. Tá maluco, mano. Ele é maluco, cara. E se você estivesse perguntando quem é o maluco do meu amigo Mac... Na verdade, ele é um participante do desafio de um vídeo anterior. Moleque, o que é isso, velho? Ele acabou perdendo 800 mil dólares. Mas agora ele tá no terceiro de seis desafios pra tentar finalmente ganhar esse dinheiro. Aqui estamos. Pois é. O próximo desafio. Não, esse não existe. Que isso? Um carro de 5 dólares com 800 mil dólares. O que é esse cara que tá fazendo agora? O carro tá virado pro lado. O serviço. Tá, o doidão aqui tem que encarar os seus maiores medos. São seis desafios. Até agora, ele entrou num bagulho cheio de aranha. Ah, não. Para com isso. Mano, então. Porque, tipo assim, Gustavo. Fala aí. Você tem aracnofobia? Não. Você entra numa caixa com uma pá de aranha por 10 minutos? Não. Não, pô. Não dá, tá ligado? Não dá. Pô, mas assim... É porque esse cara fala que não tem medo de nada? É. Eu acho que ele falou isso. Aí vai estar no desafio por 800 mil. Mas aí, tipo, mano... Tipo assim, bizarro. Mas aí, beleza. Esse aqui... Moleque, é o segundo. A única coisa que ele sabe. Ele vai ter que subir aqui. Ele vai ter que subir aqui. Ele vai desprender a corda dele e apertar esse botão. E ele vai cair, tá ligado? Sem nada. 60 metros de altura. 60 metros de altura. Ele vai despencar sem nenhum equipamento preso nele. Me tem que fazer se desconectar e apertar o botão. Meu Deus. Jimmy, eu quero que você olhe pra mim, tá? E me diga que eu vou cair e alguma coisa vai me segurar. Alguma coisa vai te segurar. Eu prometo. Caramba. Você tá literalmente preso a nada. Olha isso, velho. 60 metros. Na beira do precipício. Mano, tá mal. Tipo assim, né? Obviamente o Mr. Bicho não ia cometer um assassinato. Então, é o que eu falei, tá ligado? Mas, pô... E se ele alguma coisa errada, mano? Mano, é, ele não tá preso a nada. Pra dar um bagulho errado... Não, exatamente. Se ele tropeça aí na hora de cair, sei lá, já é, né? Fala sério. Nossa, cara. Ah, cara! Eu tenho que admitir que você parece bem assustado. Doideira, é isso? Ai, meu Deus. Cinco. Quatro. Três. Dois. Um. Boa sorte. Boa sorte. Zero. Mano, sai fora. Nem for o dedo. Mano, não dá, mano. Não dá, não dá. Nossa, ele não tava vendo o que tinha lá embaixo também? Não, também não conseguia ver, velho. Meu Deus. Tá maluco, mano. Eu não acredito que ele pulou. Ele é maluco, cara. E se você estivesse perguntando quem é o maluco do meu amigo Mac, na verdade ele foi um participante do desafio de um vídeo anterior. Infelizmente, ele acabou perdendo 800 mil dólares. Mas agora ele tá no terceiro de seis desafios pra tentar finalmente ganhar esse dinheiro. Aqui estamos. Pois é. É, tem que ter uma disputa por dignidade também. Tem que ganhar. Tem que ter um carro de cinco dólares. Com esse aí também, afundar com o carro não dá, mano. O carro tá virado pro lago. Eu vou chutar aqui. Você quer que eu dirija o carro até o lago? Isso seria perigoso. Como pode ver, não tem embreagem. É óbvio que não dá pra dirigir até o lago. É, eu sou muito burro. Por que que eu achei que daria pra dirigir até o lago? É, eu sou muito burro. É, eu sou muito burro. Por isso que vamos derrubar ele no lago. Traz o guindaste. É, derrube e sai. Então, ele vai poder sair? Ah, meu Deus. Ah, meu Deus. Ah, meu Deus. Ele morre. Beleza, Mac. Escuta e presta muita atenção. Assim que te jogarmos no lago, o carro vai rapidamente... Ah, o cara já tava de roupa de banho, já. E no outro atrás, tem os 800 mil que você tá tentando ganhar, dividido em 8 bolsas. O número de bolsas que você resgatar do carro afundando, vai determinar quanto de dinheiro você ainda vai tentar ganhar nesse vídeo. E o que você deixar pra trás, vai ser indo pra sempre. É maluquice mesmo, viu? Meu Deus, cara. Eu não vou admitir que eu tô com medo. Mas eu tô o mais perto possível que eu tenho. Então, tipo, se ele não pegar nenhum bagulho, ele feita todos os bagulhos. Não vai ganhar nada. Eu vou te fazer uma oferta. Se você desistir agora, e admitir. que eu te assustei, eu vou te dar 100 mil dólares e ficamos quites. Eita, beleza. Ele não vai aceitar. Não tem nenhuma chance de... Eu sabia que ele não ia aceitar. Ai, não, não. Segura. Eu sabia que ele ia dizer isso. Eu perdi tudo da última vez. Não vai rolar de novo, não. 3... Ai, ó. De dificuldade. 2... 1... Ai, meu Deus. Pode soltar. O carro tá trancado. Tá. Moleque, o carro tá afondando. Vai rápido. Meu Deus. Moleque. Ah. Você ia ter essa ideia aí? Nunca. Nunca, nunca, nunca. Eu ia tentar na mão, pô. Moleque, pior que isso é um bagulho que, tipo assim, eu tenho esse conhecimento, mas eu nunca ia lembrar disso na hora, velho. Ah, mano. Não é possível. Eu já deve ter explicado pra ele o que ia acontecer de manhã. Pô, ele não vai conseguir pegar todos, não é impossível, mano. Ele vai pegar um. Mano. Que isso? Que isso, cara? O carro já era. Ele afundou muito rápido. Ai, meu Deus. Ele saiu. Ele tá vivo. Oi, man. Dua lá, pega aquela bolsa dele. Alguém pega isso? Ele vai voltar. A parte mais assustadora desse desafio é que a cada segundo que passa, o carro fica mais fundo no lago. O que deixa mais difícil de alcançar e de enxergar. Então, se o Mac quiser levar todo o dinheiro do prêmio, ele precisa ir o mais rápido possível. Mas, como... Mano, tem que pegar. Não, é impossível pegar todas. Ele tem que pegar umas três, pô. Ele tem que pegar umas três aí, deixar ir boiando e depois pega o resto. Mano, pô, mas é foda. Sabe a bolsa, boia? Boia, pô, com certeza. Não, então a gente tem que tirar do carro todas, pô. Nolan, vem cá. Pega. O Mac continuou resgatando o carro. Porra, velho. Olha, mano, tem que tirar, tipo, soltar a bolsa, deixar boiar. Não, é impossível que ele foi oito vezes lá, mano. Ele conseguiu abrir a porta. Mano, como que ele desceu oito vezes? O banco tá afundando, mano. É que as duas últimas bolsas de dinheiro estão presas com o centro de segurança. Ah, aí é sábio, filho da mãe também, mano. Aí é vagabundo também, mano. Não, aí nisso aí ele podia morrer, tá ligado? Tinha um risco. Tinha um tempo que fazer. Existiu o mundo, existiu o mundo. E ele não tinha o que fazer. Não, não, ele tá dentro do carro e ter que quebrar o bagulho pra sair e quando afundava, é inacreditável. Se ninguém avisou ele que o bagulho tá trancado, tem uma grande chance de ele morrer, pô. Olha lá. Ele pegou as duas? Não. Não, não dá pra pegar outra. Tá bom, 700 mil já, dá pra... O mal do homem é a garrafa, mas... A essa altura, o carro tava a 13 metros de profundidade... Que isso! Que isso, cara, não dá, não dá. É, não dá, não dá. Tá muito escuro, não dá mais. Tá oficialmente desistindo? Não dá pra ver o carro, Jimmy. Já era, é isso? O barco tá balançando. Nossa, você é muito atlético. Você prefere esse vídeo ou o vídeo anterior? Cara, esse vídeo é tipo 10 vezes mais intenso. Eu sei. E apesar disso parecer loucura, na verdade, tinha 7 mergulhadores profissionais pra garantir que o Mac não morreria. Agora o seu prêmio é de 700 mil, mas de agora em diante é tudo ou nada. O Mac tem que enfrentar os últimos três medos pra sair daqui... É, até ele perdeu 100 mil mesmo. Se é, ele perdeu 100 mil. Pô, que vagavundagem. Mano, pô, e o Mr. Beast Queen também perdeu 100 capra, mas pra ele não é nada. É, não, não, perdeu. Ah, não, vou dar pegada depois. Não, você acha que aqui tinha o dinheiro dentro das bolsas mesmo? Ah, mano, do jeito que ele é louco, eu não duvido, né? Eu não duvido, né? Não, não, eu não faria um bagulho desse, ele não é louco, assim. Pô, o Mr. Beast é louco, mano. Não, e outra, ele falou que tava com 7 mergulhadores profissionais, mano. Alguém fala pra cá depois. Ah, então alguém fala pra cá. É, tá bom. E tem uma coisa aqui que você tem que tirar. Ah, cara, isso é bizarro demais. Deixa eu ver se tá se mexendo. Para! Tá bem, pode ir. Ah! Dá pra ver que ele ainda nem costura. Não importa o que seja, quando você pegar, você tem que tirar. Mano. Ah, se eu errar, vai. O que você pegou é a nossa mais nova barra. Ah, tomou moade, mano. Do Mr. Beast, velho. Pô, não, 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 não. Tá legal, é bom demais. E falam que esse bagulho é uma bosta, não é bom. Falam que é ruim demais, mano. Eu já estive exatamente nessa sala e também tinha muito dinheiro em jogo. Sim. Que tal isso? Se você me der 500 mil agora, eu desisto. Vocês ouviram esse cara? Você pediu 500 mil dólares? 400 mil. Não. Cara, me escuta. Se quisesse 200, quem sabe 250 eu teria considerado. Tá, então 350. Não. Tá legal, vamos lá. Próximo desafio. Eu sabia que ia ser... Mas essa porra é encenada, isso. Esse último não era tão difícil assim. Mas o próximo é baseado em uma das coisas mais assustadoras que eu já fiz. Não, esse esquece. Esse não tem... Esse é impossível. O que que é? Ser enterrado vivo? Não, 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 não. Eu não acredito nisso. Não, eu quero ver o que vai ser pior que isso, velho. Mano, esse é a pior coisa da história, pô. Ah, meu Deus. No próximo desafio, nós vamos te enterrar vivo por 24 horas. O quê? Meu Deus. Não, não, não. Não, não. Mas esse nóia do Mr. Bix já se enterrou vivo também. Você não vai saber quanto tempo passou. E se sair antes de 24 horas, mano. Você perde tudo. É o bom mesmo. Mano, acho que o Mr. Bix, ele sempre tem... Ele se enterrou uma semana, velho. Essa vez eu tô do outro lado. Não, ele colocou um ventilador, uma aguinha. Não, colocou, pô. E igual, obviamente, vai ter pro cara também, tá ligado? Não é possível. Olha aí, ó, a aguinha ali. Ah, não, então tá, pô. Eu preciso estar aqui do outro lado. Mas é divertido. Não tá, não. Calma aí, velho. Ah, isso é muito bizarro. Mano, tipo, dá pra dormir, pô. Começou, porque você não tá totalmente enterrado. É esquisito falar isso, mas vocês podem me enterrar mais rápido? Como quiser, né? Pode chegar, ajuda extra. Para, 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 para. Mano, é isso, não vai... Mano, sei lá. Foi assim... Pô, travesseirinho, tá ligado? Mas, mano, e se o bagulho não aguenta, o bagulho desaba, sei lá, velho. É, já pensou que quebra o caixão aí, velho. Então, mano. Nossa, então... Ele não vai saber. Ah, não, vai. Com 24 horas, eles abrem, tá ligado? O Mr. Beast, ele passou sete dias enterrado ali. É muito mais divertido estar nesse lado. E para garantir que o Mac não morra em seu próprio túmulo, ele vai usar essa pulseira que diz para a gente os batimentos cardíacos e sinais vitais. E não, isso não dá a ele nenhuma noção de que horas são. Basicamente, preciso descobrir como ter noção do tempo. A minha estratégia é a seguinte. Eu posso tentar ficar acordado por duas horas, dormir por dez horas, e eu vou ter passado metade do desafio. E aí eu posso fazer isso duas vezes. E aí eu vou ficar de boa. Com o plano do Mac em andamento... Aí vai ver ele dormir uma hora, tá ligado? Esse plano de Boston, velho. Mas, pelo menos, mata a fome, né? Mas era bem óbvio que ele ficaria entediado bem rápido. Mano, não tem como ficar aí, velho. Acho que o Mr. Beast, quando ele se enterrou, tinha um celularzinho para ele também. E o Mac ficando entediado tão cedo é um baita indicativo de que talvez ele não seja muito bom nisso. Porque depois de só 45 minutos, a noção de tempo dele já estava muito errada. Eu acho que se passaram duas horas... Mas aí não é um teste de medo. É um teste de resistência, né? É. Ele vai dormir por cinco horas e vai... Eu não tenho ideia de que horas são agora. Eu estou com um pouco de medo. Eu espero, pelo amor de Deus, que tenham passado 12 horas. Meu Deus! E já que quando eu fiz o desafio, era constantemente acordado pelos meus amigos... E aí, Jimmy! Eu decidi dar ao Mac a mesma experiência divertida. Acorda, Mac! Você está bem? Parece que você foi atropelado por um caminhão. Eu sinto mesmo que fui atropelado por um caminhão. Se eu precisasse mesmo adivinhar que horas são, eu diria que se passaram... Quanto mais tempo o Mac passava no caixão, menos ele parecia saber que horas eram. Acho que passou umas 16 horas por aí. Nossa, minha filha. Como a gente gosta de criar muito suspense nesse canal, pelo restante desse medo, você também não vai saber a quanto tempo ele está lá dentro. E apesar do Mac querer garantir que ele ficaria lá tempo o suficiente, dava pra ver que a claustrofobia estava começando a bater. Ficar nesse caixão é assustador. É, mano, por causa chega um momento que é isso mesmo, tá ligado? E quanto mais eu fico aqui, pior eu me sinto. É uma sensação doida. Mas aí, quando a gente viu o Mac pegando a corda, a gente soube que ele estava pensando em tocar o sino. Essa é a cara de alguém que vai tocar o sino logo, logo? Eu duvido que tem menos de 24 horas. Ai, meu Deus, eu tô nervoso. Eu já tive em um desses vídeos antes e eu perdi tudo. E a única razão pra eu estar aqui de volta e ter uma segunda chance, na real, é por causa de vocês. Mas eu posso estragar essa segunda chance se eu arriscar e eu não tiver certeza absoluta que passaram 24 horas. Aí vai ver o maluco que vai ficar 48 horas aí, tá ligado? Mac? Meu amigão? Como é que você tá? Jimmy, eu tô bem nervoso. Eu não quero revelar sem querer o tempo, então, sem comentários. Eu não sei como você fez isso por sete dias, cara. Eu não me sinto bem aqui. Pois é, você chegou ao ponto que começa a perder a circulação para as suas pernas e começa a sentir que as suas costas vão cair do seu corpo? O que? Mano, você gosta de sentir que as suas costas vão cair do seu corpo? Tá legal, eu tenho um comentário pra você. Se prepara pra cavar. Mano, pior que sei lá. Vocês já imaginaram como deve você ficar 24 horas deitado? Não. Puxa. Ah, ele perdeu, pô. Ele entrou de dia, tá de noite, pô. Ele perdeu. Ah, que lascava. Ah, outro áudio. Mas será que ele ficou mais de 24 horas e ele... Por isso que parou de mostrar o tempo. Por isso que parou de mostrar o tempo. É, pode ser. Ah, ele tinha que escolher? Ah, acho que eu vou vomitar. Três. Dois. Um. Ficou mais, pô. Ficou mais. Trinta e seis. Que isso, bro? Caraca, moleque. Falando! É! Achei que ia dar 24 horas e ele tirava o cara. Eu também, pô. Um desafio de distância é de ganhar todo esse dinheiro. Ah, vamos lá. É melhor você tomar uma coisa de dinheiro. Não, se ele perder no último, esquece. Pois é, eu acho que eu tô... Aí, pô. Até agora, nesse vídeo, o Mac me mostrou que é muito difícil assustar ele. Mas o último desafio desse vídeo pode ser o maior medo de todos. Isso porque o último desafio desse vídeo é uma cópia exatamente igual do desafio que ele perdeu da última vez. O último desafio, eu vou segurar isso na sua frente pra você não olhar. Não, tô olhando, não, tô olhando. Não olha, mantém os olhos fechados. O que será que é? Não abre o olho. Alguma coisa de Round 6, né? Não abre, não abre. Não abre. Tá bom. Pode abrir. Não! Não, 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 não vou fazer isso de novo, cara. Vem pra cá. Não! Jimmy! Eu não quero fazer isso de novo. Fica aqui, pras câmeras te verem. Beleza. Jimmy, ah! O último desafio é o medo do fracasso. A gente recriou o set onde você perdeu. 800 mil dólares nesse vídeo. E assim como na última vez, as regras são muito simples. Tem quatro níveis. Cada um tem seu próprio biscoito com o desenho. Você tem que recortar todos os desenhos sem quebrar o biscoito. E se você quebrar o biscoito, você perde 700 mil dólares. Ah, mano, não dá, mano. Pô, o guarda-chuva é mó difícil, velho. Não dá, não dá. Eu não queria estar aqui de novo. Que bom, porque eu tenho uma oferta pra você. Você pode desistir agora mesmo e ir embora daqui com 300 mil dólares. Pô, será que comer o biscoito é mais fácil do que cortar, não? Ou não pode? Ah, mano, eu desistia na hora. Eu desisti também. Acho que vai desistir, ele vai desistir. Pô, mas... O cara ficou tendo um dia e meio debaixo da terra também, mano. Meu Deus, é ele... Mano, mano. O tempo levou para o Mac passar pelos quatro níveis na última vez que ele fez esse desafio. 34 minutos e 54 segundos. É exatamente esse tempo que eu vou te dar de novo. Nossa, velho. A partir de... agora. Não quebra o biscoito antes de abrir. Agora sim. Apesar dele estar indo rápido agora, talvez não seja uma boa ideia, porque se ele quebrar o biscoito sem querer, ele perde. 34 minutos. Não, o círculo é mais fácil, né? Isso está bem diferente de como foi na última vez. Ou o triângulo. É o triângulo que você quebra de pós-3. Quebra reto, né? Pô, mas o guarda-chuva é muito difícil, mano. Por que é tão difícil de abrir? Acho que é porque você está pirando. Quer que eu tente? Tá, segura o iPad. Aí tem que ter acréscimo, né? Eu não quero ser responsável por isso. Toma cuidado. Teoricamente, a estratégia do Mac faz sentido. Passar rápido pelos desenhos mais fáceis, poupar tempo para o guarda-chuva, onde ele perdeu 800 mil. Se liga, você tem 32 minutos. É, mas eu vou precisar de tudo isso para o guarda-chuva. Ele é quase impossível, cara. Sai da frente. Tô saindo. Abre! Com licença. Anda, 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 anda. Mac, para de quebrar meu set. Ah, tem que deixar isso mais fácil de abrir. Não tem por que correr. Você quase não está perdendo tempo. Quer dizer, é melhor ir mais devagar, porque esse daí é bem mais difícil. Esse aqui é bem difícil. Esse aí é traiçoeiro. Mas o do guarda-chuva é pior. Tenho que ganhar tempo com esse aqui. Ah, isso é muito difícil. Ai, meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Não, mano. Acho que eu não preciso mais disso. Eu... Não é possível, mano. Não, mano, mano. Quem sabe ele não quebrou totalmente? Uh, é, quebrou. Ele ainda tinha 29 minutos sobrando. Ele passou dos dois primeiros em 4 minutos. Eu não sei por que eu fiz isso. Ai, meu Deus. Eu perdi duas vezes. Meu Deus, mano. Vem cá. Me dá sua mão. Não, Jimmy, por favor. Eu não quero ir embora. Não, Jimmy. Anda. Não, cara. Eu nem sei como eu me senti agora. Tipo, eu... Ah. Vem cá. Não, eu... Vai dar uns 400k para ele, pelo menos, eu acho. Eu tinha tanto tempo. Não, se der zero é sacanagem, mano. Eu ainda não sei por que você foi tão rápido. Eu guardo a chuva. Eu sabia que ele ia demorar muito. É. Tá legal. O Mac me disse nesse vídeo que não tinha nada que eu fizesse que pudesse assustar ele. E depois de colocar ele para enfrentar aranhas, um carro afundando... Olha lá, vai dar uns 700k para o moleque. Boa sorte. Mas a única coisa que acabou assustando o Mac foi o medo do próprio fracasso. Boa sorte. Não vai dar nada. Nossa. Meu Deus. Moleque. Moleque. Aí, tchau. Matou. Inacreditável. Moleque é inacreditável, mano. Meu Deus, é incrédulo, mano. Impossível, impossível, mano. É isso aqui. Eu acho que eu gostei deles. Então, eu acho que porque tinha algum trabalho. Eu acho que seiuman.